Aí galera, eu tô aqui ó, trabalhando, editando vídeo pra vocês Olha o que é que eu ganho de presente aqui ó Um gato desesperado Falei aqui no paraquete que é a grande das coisas Você tem noção do que é isso, trabalhar desse jeito? É pau, meu filho, é pau Agora tira esse gato, é E olha aqui, a sanfona no chão Tá vendo? É, meu filho Ele rasga tudo aqui ó Isso aqui é minha garra de tentar fazer filmagem pra vocês Agora dá uma olhada nessa beleza Quebrando as coisas Peraí, peraí Como é, meu Deus, que este gato Gente, é difícil, cara É difícil É difícil Ter um gato Meu Deus, ele sai esfregando o negócio Peraí, imagina a minha situação Agora ele sobe ali ó Vai aqui Aí sobe e pula aqui Daqui ele pula pra lá E ali tá ele, tá vendo? Imagina a situação E tá ele aqui E se eu não tiver cuidado Ele se quebra aqui nesse Nesse prego aqui E ele adora ser filmado, viu? Isso tudo Isso tudo Isso tudo é pra chamar atenção Porque eu tô trabalhando Tô vendendo meus shows Tô tentando ensaiar Né? Desce, Fred E agora? Vai ter que ter alguma coisa pra bater aqui Tá vendo a situação Como é? Não, Fred Pronto Acho que agora deu jeito Bora descer daí? Gente, não é brincadeira não, viu? Quem tiver gato tem que ter muita, muita vontade Minha sala tá destruída Porque eu tenho que tirar tudo Que ele joga no chão É coisa de louco Tá vendo? Que destruição Bora descer? Bora descer? Dá um tchau pra galera Dá um tchau Ai, que coisa fofa Dá um tchau, mamãe Dá um tchau 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 É, meu É pau Não é brincadeira Vou postar vídeo pra vocês mais tarde, hein? Beijão